Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo para que sejamos santos e sem defeito diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo conforme a benevolência de sua vontade para o louvor da sua glória e da graça que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de seu Filho querido.